53 mil reais em oferta, atenção, caro de imprimimento de mil em mil reais. 53 mil reais então, Dolima, 53 eu vou vender essa Mercedes A200 Turbo 2013, 53 é a oferta, a oferta online, 53 mil reais eu tenho, 53 mil reais, 2 e 2, maior oferta permanece online, aguardo os segundos finais, 53 e 53 mil reais vendido. Lote número 10, lote número 10 é um Passat 2.0, ano, modelo 12 e 3, veículo blindado, quem vai comprar veículo blindado sabe que hoje é obrigatório tirar o CR no Ministério do Deserto com FIS e transferência, sem esse CR, não consegue depois regularizar a documentação do veículo, lá tem o número 10, Passat blindado 2013, 37 mil reais, está empregado esse Passat blindado, lá tem 10, 38 mil agora, 38 mil, imprimimento de mil em mil reais, é um Passat 2.0 Turbo, ano, modelo 12 e 13, 39 mil, veículo blindado, 39 eu tenho, 39 reais, já vou vender, 39 reais, Dolima, esse Passat blindado, lote 10, já oferta por enquanto online, 39 eu tenho, 39 reais, Dolima, oferta maior, permanece online, aguardo os segundos finais, e 39 reais esgotado, eu tenho vendido online. Número 14, o Onix 1.4, Ani, modelo 14 e 15, Onix 2015, lote número 14, eu tenho 24 mil reais, esse Onix, lote número 14, 24 mil reais, então está empregado, 24 e meio, também online, e eu vou vender, 24 e meio, 24 e meio, Dolima, 25 agora, aditório comigo, aqui de branco, 25 mil reais, Dolima, 25 eu tenho, lá tem 14, 25 mil, 25 e meio online, 25 e meio agora, oferta online, 25 e meio, Dolima, lá tem 14, eu vou vender, 25 e meio, 25 e meio, 12, oferta maior, permanece online, aguardo os segundos finais, e 25 e meio vendido online. Lote 34, ele não, ponto 1, ponto 4, 10, 10, ele não, 9, 800, oferta online, quem dá mais, 9, 8, 10, 10 e 2, é comigo, 10 e 200, eu tenho auditório, quem dá mais, 10 e 200, por enquanto, e 4 e 6, online, 10, 6, oferta online, por enquanto, e 8, voltou, 10 e 8, eu tenho, oferta 11 mil online, 11, oferta, oferta e 2, e 11 e 4, online, 11 e 400, eu tenho, oferta, oferta online, por enquanto, não mais, 11 e 4 e 6, eu tenho, 11 e 600, oferta auditório, por enquanto, quem dá mais, 11 e 8, é online, 11 e 800, eu tenho, oferta 12, 12 e 2, também online, é o E4, 12 e 4, a Lovaré, 12 e 4, oferta de lá, 12 e 4, eu tenho, oferta auditório, e 6 agora, 12 e 600, eu tenho, oferta, oferta online, 12 mil e 600, eu tenho, oferta online, por enquanto, não mais, 12 e 8, 12 e 8, 13 mil e 200, é comigo agora, 13 e 200, auditório, 13 mil e 200, eu tenho, oferta, oferta auditório, não mais, 13 e 200, eu tenho, alô, mesa, 13 e 4, 13 e 4, voltou, 13 e 4, eu tenho, oferta, oferta auditório, por enquanto, 13 mil e 400, oferta auditório, não mais, 13 e 4, eu tenho, e 6 agora, 13 e 600, eu tenho, oferta, oferta auditório, 13 mil e 600, oferta auditório, por enquanto, não mais, e 8 no corredor, 13 e 8, eu tenho, 13 e 800, eu tenho, oferta, quem é redonda, 13 e 8, eu tenho, oferta, oferta auditório, Por enquanto 14 mil é redondo 14 mil reais eu tenho e vou vender Dois e uma 14 mil reais a oferta auditória Por enquanto e se não mais eu vou vender E duzentos 14 e duzentos eu tenho A oferta e quatro online 14 e quatro a oferta A oferta online por enquanto e se não mais eu vou vender Dois e uma 14 mil e quatrocentos a oferta online E se não mais eu vou vender Dois e duas é venda online Rote número 38 Uno em um ponto zero Treze e treze em leilão Tá na tela Tá aí abrimos o pregão em Onze mil e seiscentos reais Quem confirma Onze seiscentos a oferta Já tem oferta obrigado Onze seis eu tenho Onze seis e oito também Doze mil Doze mil reais a oferta auditória Por enquanto Quem dá mais doze eu tenho A oferta a oferta auditória Por enquanto não mais Doze mil e duzentos online Doze e dois e quatro E seis agora Doze seiscentos eu tenho Oferta auditória Por enquanto Doze mil e seiscentos a oferta A oferta auditória Oito online Doze e oito eu tenho A oferta a oferta online Por enquanto não mais Doze e oitocentos eu tenho A oferta online Do treze mil Treze e treze eu tenho A oferta a oferta auditória Por enquanto Quem dá mais que treze mil Treze mil reais eu tenho Treze e oferta a oferta auditória Por enquanto Alumeza Treze mil reais eu tenho Treze mil eu tenho E vou vender Doze e uma Treze mil e dois e quatro Lá no fundo Treze e quatrocentos eu tenho E vou vender Doze e uma Treze e quatrocentos eu tenho A oferta a oferta auditória E se não mais eu vou vender Doze e duas e treze mil e quatrocentos reais E se não mais Tempo da internet É venda Lote número Quarenta e quatrocentos Doze porteira live Dez dez Em leilão Seis e oito A oferta online Quem dá mais seis e oitocentos Por enquanto Sete mil Sete e sete eu tenho A oferta a oferta online Por enquanto Não mais Sete e dois Sete mil reais é online Sete mil reais e duzentos também Sete e dois A oferta a oferta online Por enquanto Não mais Sete e duzentos eu tenho A oferta online por enquanto Quem dá mais Sete mil e duzentos O lote quarenta e quatro Tá na tela É um Celta duas porteira Life Dez dez Em leilão Tem oferta de campina Sete mil e duzentos reais Alumeza Sete e duzentos eu tenho A oferta online É o lote número quarenta e quatro Sete mil e duzentos reais A oferta online E vou vender E quatro Sete e quatro eu tenho E vou vender Doze e uma Sete e quatrocentos A oferta A oferta online por enquanto E se ninguém mais Eu vou vender Doze e duas E sete mil e quatrocentos reais A oferta online Tempo da internet É venda Lote número Quarenta e nove Peugeot Está aí Estatua em duzentos e seis Em leilão Dois mil e sete e oito Em leilão Seis e oito A oferta online Quem dá mais Seis e oitocentos Seis e oito eu tenho A oferta A oferta online por enquanto Não mais Seis e oito eu tenho A oferta sete mil Sete mil reais Sete e sete eu tenho A oferta A oferta auditória Por enquanto Quinto Duzentos online Sete mil e dois Eu tenho A oferta online por enquanto Não mais Sete e quatro Vermelho Sete e quatro eu tenho A oferta A oferta auditória Por enquanto Quem dá mais Sete e quatrocentos Eu tenho A oferta A oferta auditória Por enquanto Não mais Sete mil e quatrocentos Eu tenho A oferta auditória Por enquanto Alô Mesa Amara oferta Sete e quatrocentos Eu tenho É o lote quarenta e nove Peugeot 206 Dois mil e sete e oito Calma alemão Deixa eu falar Sete e seiscentos Eu tenho Sete e seis Eu tenho Sete e seiscentos A oferta auditória Por enquanto Quem dá mais Sete mil e seis Eu tenho Oferta, oferta auditório Não mais, 7.600 eu tenho Oferta auditório, e se não mais Eu vou vender, dole uma 7.600, oferta auditório Por enquanto, e se não mais Eu vou vender, dole duas É venda Lote 51, Pajero TR4, 12 e 12 É leilão, tá na tela O incremento é de 500 em 500, eu tenho Oferta online, 21.500 22 eu tenho, 22 oferta E 500, 22 de 500 23 mil, 23 Eu tenho, e 500 23 e 4, 24 mil Oferta auditório, por enquanto Quem dá mais, 24 eu tenho Oferta, oferta de 500 24 e 500, é online, 25 mil 25 oferta, oferta online Por enquanto, quem dá mais, 25 Eu tenho, oferta online Auditório, primeiro, 25 mil Reais, eu tenho, e 500 25 e 500, eu tenho, oferta Oferta auditório, quem dá mais 25 e 500, eu tenho, oferta Oferta auditório, por enquanto Não mais, 26 mil 26 eu tenho, oferta Oferta auditório, por enquanto Quem dá mais que 26 mil 26 eu tenho, oferta Oferta auditório, por enquanto 26 eu tenho mesmo 26 mil reais, eu tenho E se não mais, eu vou vender Dole uma, 26 mil reais Autorizada a venda E 500, 27 mil 27 eu tenho, e se não mais Eu vou vender Dole uma, 27 mil reais Oferta auditório, oferta auditório E se ninguém mais, eu vou vender Dole duas, e 27 mil reais E se não mais, é venda Lote número, lote 53 Onyx 13, 14 Em leilão, o incremento É de 500, eu tenho, oferta online 17 mil reais, por enquanto Quem dá mais, 17, 18 18 eu tenho, online por enquanto Quem dá mais, 18 mil reais Oferta, oferta online Por enquanto, não mais 8 e 500, 19 mil 19 eu tenho, oferta Oferta online, por enquanto Quem dá mais, 19 mil reais Eu tenho, oferta online Por enquanto, não mais 20 mil, 20 mil reais Eu tenho, oferta Oferta online, por enquanto Quem dá mais que 20, 20 Onyx 13, 14 Em leilão, o amor Oferta por enquanto, 20 mil reais Eu tenho, 20 oferta Oferta, oferta online Por enquanto, não mais 20 mil reais Eu tenho E se não mais, eu vou vender Dore uma 20 mil reais Oferta e 500 21 e 500 22 online 22 eu tenho E vou vender uma 22 mil reais Oferta Oferta online Por enquanto E se ninguém mais Eu vou vender Dore duas E 22 mil reais Online É venda 54, lote Está aí Essa é 10 14, 15 Flex Cabine dupla É bonito Toma o vinho 44 mil reais O incremento é de mil Em mil Quem dá mais 44 Por enquanto 44 mil reais Oferta online Por enquanto 45 e 6 Também online Quem dá mais 46 Viu 46, 7 47 Eu tenho 8 É lance Cavalheiro É lance Ah tá Estava chamando a Xuxa 48 Oferta online Por enquanto Quem dá mais 48 Eu tenho Oferta Oferta online 49 Eu tenho Oferta online 50 mil 50 mil reais Oferta por enquanto 50 Eu tenho Oferta 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 online Não mais Alô A oferta é de lá 50 mil reais Por enquanto Amar Oferta Oferta online Não mais Alô Mesa 50 mil reais Eu tenho Oferta online 50 mil reais Oferta E vou vender Dole uma 50 mil reais Autorizada A venda E se ninguém mais Eu vou vender Dole duas E 50 mil reais Amar Oferta online É venda Então lote 60 Doblou Doblou 411 11 Leilão O incremento É de 500 Eu tenho 13 mil Eu tenho Oferta online Por enquanto Quem dá mais 13 mil Eu tenho Oferta Oferta online Não mais 13 mil Eu tenho Oferta online Por enquanto 13 mil Eu tenho Mesa 13 mil Oferta online E se não mais Estou pegando O condicional 14 mil 14 eu tenho Oferta Oferta online Por enquanto 14 mil reais Eu tenho É lote 60 Está na tela 14 eu tenho Mesa 14 mil Pega O condicional 14 mil reais Por enquanto Oferta online Vou vender Vou vender 14 mil reais Eu tenho E se não mais Eu vou vender Dole uma 14 mil reais Oferta online E se ninguém mais Eu vou vender Dole duas E 14 mil reais Online É venda Lote 62 Afira CD 2223 É leilão Está aí 7600 reais Abrimos o pregão Quem confirma 7600 Já tem oferta 7600 eu tenho Oferta Oferta Auditório Por enquanto Não mais 7800 também 7800 eu tenho Oferta Oferta Auditório Por enquanto 7800 Uma oferta Por enquanto Não mais 7800 eu tenho Oferta Auditório E se 8 mil Online 8 mil reais Oferta Oferta Online Por enquanto 8200 também 8 e 2 Eu tenho Oferta Oferta Online Por enquanto 8400 8400 eu tenho 8400 eu tenho Oferta Oferta Online 6 Agora 8600 eu tenho Auditório 8600 Oferta Por enquanto Oferta Oferta Auditório E se não mais Eu vou vender Dole uma 8 e 6 Eu tenho Oferta Auditório E se ninguém mais Eu vou vender Dole duas 8600 reais E se não mais É venda Inscreva-se No canal E deixe seu like Muito obrigado